Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e já respondendo uma pergunta ao vivo, um questionamento de um telespectador, o John. Doutor, ele pergunta assim, existe cura para a hérnia de disco? O que a gente pode falar para o John, por exemplo? Olá, John. Excelente pergunta sua. Como a gente falou antes, a hérnia de disco é uma rotura dessa estrutura fibrosa que suporta peso. A gente pode observar que uma vez que essa gelatina que contém dentro do disco, ela vazou, ela extravasou, o que acontece? É uma diminuição da altura do disco. Então, a hérnia de disco tem cura sim, mas quem já teve isso precisa ter cuidados a mais, especialmente com relação à proteção das estruturas que protege a coluna, que mais uma vez a gente repete, é a musculatura, são os ligamentos, e a gente consegue isso com atividade física regular. Claro, cada pessoa precisa da sua. Então, fica bom sim. Você pode ter um hérnia de disco e tratar clinicamente. Agora, fica assim uma sequela. Qual é a sequela? É a menor altura do disco. Então, isso compromete a absorção do seu peso, a capacidade de distribuir o peso naquele segmento que foi herniado. Então, vale a pena dizer o seguinte, fica bem, mas a pessoa tem que se precaver, tem que ter um cuidado a mais, especialmente com a sua musculatura. Doutor, nosso repórter José Paulo foi às ruas da capital amazonense para saber da população se elas apresentam ou apresentaram, em algum momento da vida, problemas na coluna e quais são os seus questionamentos e você acompanha junto conosco. Dores após um exercício, após carregar peso? Ah, já. Isso já aconteceu. Às vezes do trabalho, a gente sente muitas dores, né? Às vezes de pegar peso, você trabalha com peso, a gente sente muita dor. Até hoje eu sinto também dores na coluna. Mas o senhor sente mais dores por causa de exercícios físicos ou porque o senhor carrega muito peso também? Não, por exercício físico não, por causa de peso. Eu uso a mochila, né? Geralmente, pesada. É bastante dores na costa, né? Na coluna. Aliás, até nas pernas também, né? Porque a coluna é a estrutura do corpo, né? Afeta todo o corpo. O senhor também mantém a postura correta quando está fazendo exercício? Ao sentar, eu mantenho a postura correta sempre, como sentar em posição reta, mesmo no ônibus também. Também a gente andar muito de ônibus prejudica também, né? Que a maioria dos ônibus agora é tudo banco solto e tal. Mais ou menos. Mas eu faço tratamento. Qual o tratamento que a senhora faz? Eu faço aqui. Eu sou da Serenidade, aqui na UNAT. Como a senhora soube que tinha problema na coluna? Você sofreu dores? Como foi? Eu sentia de vez em quando dor. Aí depois que eu me matriculei aqui, aí eu passei pelo médico. Aí ele passou um exercício para me fazer aqui. Mas a senhora mantém a postura correta para que não sofra mais dores como antes? Não, até eu não sofri mais não. Desde quando eu entrei aqui eu não sofri mais. Você já sofreu com problema na coluna? Não, até o momento não. Mas você já sentiu dores após fazer exercícios físicos, caminhada? Já sentiu dores nas costas? Querido, não. Porque, graças a Deus, eu estou muito à disposição. Eu ando bastante, né? Trabalho externamente, eu subo ladeira, desço ladeira, mas graças a Deus até agora ainda não. Mas você mantém a postura correta da sua coluna? Mais ou menos. Eu não posso andar muito corrugado, né? Porque aí dá problema. A gente tem que procurar ficar um pouco direto, né? Até na forma que você está no coletivo, não só caminhando. Não, amor. Mas durante exercícios físicos você já sentiu alguma dor depois do exercício? Não, não. Você mantém a postura da coluna correta? Eu acho que sim, mas às vezes não. Bom, doutor, o que nós percebemos? Que algumas pessoas, ao fazer um exercício físico, muitas vezes, sem orientação realmente de um profissional, acabam sentindo dores na coluna, nas pernas. O que a gente pode falar sobre isso? É muito interessante. A gente viu aí o depoimento de algumas pessoas que traduzem exatamente o que as estatísticas médicas mostram. Quer dizer, 80% das pessoas acima de 40 anos tem ou teve alguma dor na região das costas, no pescoço, no dorso, na coluna lombar. E como a gente está repetindo aqui, faça atividade física, faça atividade física. Por outro lado, há pessoas que fazem e passam uma ter dor. Na verdade, neste caso, precisa consultar o seu médico porque alguma coisa pode não estar indo bem. Ou a atividade física não está sendo muito bem conduzida. O caminho é esse. E é o melhor. Pode não ser neste momento, nesta fase do tratamento. Então, vale a pena buscar uma orientação médica. Outra coisa importante é essa estatística que ela vem de países industrializados. O que é o caso da nossa cidade com o distrito industrial. Quer dizer, pessoas que ficam muito tempo numa mesma posição. Movimentos repetitivos. Certamente. E que ficam, enfim, paradas muito tempo. Não é só carga. A gente só imagina as pessoas levantando peso. As pessoas que ficam muito tempo numa mesma posição também têm dor nas costas. Então, vale a pena lembrar isso. E a prevenção é o melhor caminho. Bom, inclusive uma telespectadora falou que ela pratica atividade física regularmente. Isso foi uma orientação médica. Inclusive, ela participa da Universidade Aberta da Terceira Idade, realmente. Então, a atividade física traz benefícios, sim. Traz a prevenção, mas também ajuda a amenizar esses sintomas. Lembrando que antes ela passou por um médico. Então, nesse caso, foi indicado realmente. Certamente. Quer dizer, o caminho é esse. Agora, cada caso é um caso. Há pessoas que vão começar uma atividade física um pouco mais vigorosa. Especialmente a musculação, que de toda maneira não é uma atividade ruim. Mas ela precisa ter uma orientação. E cada pessoa tem que ter o seu programa pessoal de condicionamento físico. Nós somos iguais, mas as pessoas têm afinidades diferentes, especialmente para o lado físico. Doutor, tem uma pergunta de um telespectador que ele diz assim. Eu tenho coluna selada. O que é isso? É mais conhecida como coluna de cavalo, como as pessoas realmente conhecem? A coluna selada é aquela pessoa que não tem uma curva normal, que a gente chama de fisiológica. É uma curva normal. É a lordosa. O que nas pessoas do sexo feminino, ela é um pouco maior do que no masculino. É o bumbum arrebitado. Então, as pessoas que têm a costa, se tem uma retificação dessa curva, elas podem se predispor a uma dor maior. E isso também tem tratamento clínico com resultados que vai resolver o problema dessa pessoa. E quais são as causas que estão ligadas a essa coluna selada ou o bumbum arrebitado? Especialmente uma contratura muscular. Quer dizer, as pessoas que ficam muito tempo sentadas e que não têm um alongamento dessa musculatura, a resposta muscular é exatamente uma contratura exagerada para tentar cumprir a função do movimento. Quer dizer, é lembrar que o corpo humano é um conjunto de juntas que se movimentam. E isso faz com que haja uma alavancagem para a gente levantar, para sentar e tudo mais. Então, essa coluna selada, ela tem tratamento clínico e esse é um problema fácil de resolução. Bom, então, respondida a sua pergunta, que não mandou o nome para a gente, mas está respondida. Doutor, a nossa terceira patologia que acomete as pessoas como principal é a degeneração do disco. O que significa isso? Agora há pouco a gente falou sobre a pergunta do John, sobre se a pessoa fica completamente curada depois do hernia de disco. E aí vem logo essa pergunta. Na verdade, fica. Mas a consequência, quer dizer, como a estrutura, o disco intervertebral é uma estrutura herneticamente fechada, ela não tem nenhuma outra comunicação com a sua estrutura. Uma vez ela rompida, ela vaza, ela extravasa e ela passa, então, a começar um processo de degeneração. Daí o cuidado com a postura, com a musculatura boa, são cuidados a mais para evitar que essa degeneração seja mais rápida ou que seja mais lenta. Quer dizer, todos nós vamos ter degeneração, que significa um desgaste natural da coluna. Isso depois dos 45, 50 anos de idade. É normal. E nem sempre isso é sinônimo de dor. Se a pessoa tem um controle do peso corporal, uma musculatura é forte e ela tem uma boa postura, ela tem uma saúde da coluna vertebral. Passamos para a nossa quarta patologia. A estenose do canal vertebral, ela se chama estenose do canal vertebral. O que significa isso, doutor? A estenose do canal vertebral é exatamente o estreitamento dessa estrutura que eu estou mostrando. Aqui a coluna, aqui é como se fosse o abdômen da pessoa, a barriga da pessoa e as costas da pessoa. Então, se eu fizer um corte transverso, eu vou mostrar esse orifício onde passam os nervos. Essa estrutura é chamada o canal vertebral. É essa estrutura que fica cada vez mais estreita com o passar da idade. A estatística, voltamos às estatísticas. A estatística médica mundial diz que depois dos 65 anos de idade, a cada 10 pessoas, 6 têm algum grau de estreitamento desse canal. E o estreitamento desse canal causa uma constricção, ou seja, um estrangulamento dos nervos. E isso causa dor, especialmente a capacidade da pessoa andar. Então, vale a pena nessa dificuldade. As pessoas um pouco mais maduras, que têm uma dificuldade de andar, ou elas andam e param e sentam e essa dor passa, isso pode ser o primeiro sinal de um estreitamento do canal lombar. Doutor, agora passamos para os mitos e verdades envolvendo esses problemas na coluna. Uma pergunta muito comum entre as mulheres é da questão do uso excessivo do salto alto. Ele causa problemas na coluna, ou de forma direta ou indireta? O que a gente poderia falar sobre o salto alto? Muito bom, Nath. Essa é uma pergunta que é muito atual e preocupa muito as mulheres, porque, claro que é um caminho sem volta. Não há mais como dizer, tire o sapato alto. Então, na verdade, assim, o que acontece com o calçado, com o salto alto? Quer dizer, quando eu uso um calçado alto, o meu corpo é projetado para frente. Eu fico quase na ponta dos pés. Para compensar essa projeção, eu jogo o meu tronco para trás. E aí eu aumento essa curva natural, que a gente chama de lordose. A lordose é uma curva normal na parte mais baixa da coluna. Com o aumento dessa lordose, isso pode sobrecarregar algumas estruturas e pode gerar dor. Então, qual é a recomendação? Não, não vamos tirar o sapato, mas vamos ter um pouquinho de bom senso, especialmente na altura desse salto. Quer dizer, o ideal, na verdade, que é nem muito alto, nem muito baixo, seria o salto anabela. Um salto razoável, aqueles 3 centímetros. Agora, o salto 10 centímetros, 15, ele pode ficar reservado para situações, para cerimônias, para... Especiais. Especiais. Nossa última pergunta é a respeito das mulheres que possuem um seio muito grande. Elas podem ter problemas na coluna, futuros problemas? Claro, claro. Isso também é um outro ponto muito, muito interessante. Na verdade, assim, a carga das mamas pode projetar o corpo para frente. Vale a pena dizer que existem países em que há uma afinidade genética familiar de que as mamas são muito grandes. Não é muito o caso das brasileiras, mas existe e há pessoas com mamas muito grandes que podem ter dor nas costas. O primeiro tratamento não é operar as mamas, é fortalecer a musculatura das costas. Isso, na maioria das vezes, resolve. Entretanto, não é todo mundo. Algumas pessoas com mamas muito grandes, há indicação de redução, sim. Doutor, muito obrigada pela sua presença hoje no programa Estilo de Vida. Gostei muito do nosso bate-papo. Eu conversei com o doutor Agostinho Mausack. Seja bem-vindo. Todas as vezes as portas estão abertas do programa Estilo de Vida e até a próxima. E para você de casa, agora eu trago uma dica para os nossos colegas jornalistas e comunicadores. Estão abertas as inscrições para o 20º Seminário de Jornalismo na Amazônia, que vai ser realizado nos dias 10, 11 e 12 de setembro, no Estúdio 5, Centro de Convenções, em Manaus. Durante o evento também vai ocorrer a entrega do 3º Prêmio Milton Cordeiro de Jornalismo. Para se inscrever é muito fácil. É preciso preencher o formulário de inscrição e pagar uma taxa que pode variar para os estudantes e também profissionais da área. E entregar na sede da Fundação Rede Amazônica, que fica localizada num distrito industrial. Para mais informações, ligue para esses telefones que estão passando na sua tela. 32 16 30 88 e 32 16 30 80. E o seu programa Estilo de Vida vai para um breve intervalo. Mais daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.